Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que pica, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejas e de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um bom dia Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejas e de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um bom dia Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandata Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só que fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só que fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Rala sua mandata Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do tamarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que picar me deixa de recalque O meu sensor de periguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o ponte Beijo no ombro só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão